Música De todo o meu canto, todo o meu ser Minha Virgem Santa Nossa Senhora de Fátima Boa noite amigos de todo o Brasil Nós estamos agora começando ao vivo o Santo Terço Muito obrigado porque você está agora abrindo as portas Não só da sua casa, mas além da casa Abrindo as portas do seu coração Recebendo as bênçãos de Deus Porque Nossa Senhora intercede por você Cada Ave Maria é uma rosa de amor que oferecemos a Nossa Senhora de Fátima Eu vou pegar o meu Terço Nós vamos agora começar E hoje contemplamos os mistérios dolorosos Juntos, professemos nossa fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Resuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao vivo Seis em ponto Primeiro mistério doloroso Nós contemplamos a oração E a agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Rezando com a Márcia Regina Que está aqui em São Paulo capital Márcia Boa noite Boa noite Boa noite Padre Lúcio Tudo bom com o Senhor? Graças a Deus e com você Márcia Graças a Deus Qual é o seu... É uma emoção grande É uma emoção grande É uma sua bênção Padre Deus te abençoe Márcia Muito obrigado pelo carinho E qual é o seu bairro? Eu moro na Casa Verde Casa Verde Zona Norte Um abraço para a Casa Verde Isso Ai Padre Toda vez que eu levo com a senhora Eu fico emocionada Meu coração de casa A casa é nossa Márcia Bem-vinda E olha Eu quero perguntar para você Quais são as suas intenções Eu vou só te falar Mas eu queria antes de dizer Que eu estou com a minha mãe aqui Para estar com a gente Ela só queria pedir a sua bênção Rapidinho Fala mãe Certo Boa noite Padre Lúcio Boa noite meu amor Deus abençoe a senhora Amém Amém Nós queremos agradecer As graças alcançadas Sempre alcançamos Muitas graças Um santo texto É uma bênção Aham Obrigado Queremos rezar pela minha família Sempre Em especial minha netinha Bianca Que tem seis anos ontem Parabéns Por uma prima e Ana Que fez uma cirurgia Semana passada Pela sua recuperação Porque ela ainda sentiu Muitas dores Certo Pelo pai de uma amiga O senhor Osvaldo Ele tem 89 anos Que foi internado ontem Na UTI Com probleminhas no coração Mas o médico fala Que tem tratamento Então a gente queria pedir A interseção da nossa senhora Para ele Claro Que as suas filhas estão sofrendo Assim Antecipado Sabe Vamos rezar Ô Márcia Então tudo que você traz No coração E essa intenção especial Agora a gente apresenta Nosso senhor E com confiança Porque somos filhos amados Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Que nos tem ofensas Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Como era Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Obrigado a Márcia A mãe também Rezando ao vivo Deus abençoe E um abraço também Nós para a Casa Verde Claro Segundo o mistério Doloroso Agora nós contemplamos A flagelação de Jesus Rezando com a Thaís Que está em Araucária No Paraná Boa noite Thaís Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Padre Lúcia Para sempre seja louvado Deus abençoe você Thaís Amém Padre Lúcia Estou muito feliz E muito emocionada De ficar rezando hoje Com o Senhor Eu também Aliás uma alegria Para todos nós Rezarmos ao vivo São seis e seis E eu quero perguntar Quais são suas intenções Meu anjo Então padre Eu queria Seguir para o Senhor Rezar Muito por mim Mais ou menos Um mês Eu passei por um processo De separação Sim E então Depois disso Veio uma ansiedade Uma depressão E eu estou buscando A cura Através da oração Através do sucesso Sim E assistir o texto Com o Senhor Todo dia Você tem me ajudado A isso Que benção E eu quero Pedir também Pelos meus filhos Pela Helena Pela Henrique Pela Maria Pela saúde Dos meus pais Dos meus avós Sim E pela graça De um emprego Eu também Eu saí E na terra Agora e na hora De um emprego De um emprego Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Thais Muito obrigado Por rezarmos Nós ficamos felizes E continuaremos também Intercedendo pelas suas intenções Ao vivo O terceiro mistério doloroso Agora nós contemplamos A coroação de espinhos Do Senhor Jesus Com a Roselaine Que está na cidade De Piracicaba Boa noite Roselaine Boa noite Padre Lúcio Seja bem-vindo Ao Santo Terço Deus te abençoe muito Meu anjo Agora a gente vai rezar Por você Quais são suas intenções Olha Padre Lúcio Pelo meu marido Antônio Meu filho Vinícius Minha nora Heloísa Pelos meus pais João e Irma Pelos meus afiliados Eduardo Matheus Enrico E Adriana Muito Por toda minha família E especial para o Senhor E por todos da Rede Vida Muito obrigado Roselaine Meus amigos estão aqui agradecendo Você tem um afiliado Chamado Eduardo Eu também tenho um Chamado Eduardo Vou rezar também por ele E agora todo o Brasil Intercede Pedindo com certeza A paz e a salvação Para todos nós Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrados Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Mas que bonito Ouvir a família Toda rezando Ao vivo Um abraço Para vocês De Piracicaba E no quarto Mistério Doloroso Agora nós vamos Contemplar Jesus Que carrega a cruz Em direção ao Calvário Nós vamos receber A iracema Do nascimento Que está em São Luís do Maranhão Boa noite Iracema Boa noite Seja bem-vindo Ao Santo Terço Meu anjo Obrigado E agradeço Por causa da minha casa Muito obrigado Eu fico muito grato De entrar na sua casa Com Nossa Senhora De Fátima Deus te abençoe Iracema E para quem é Que nós vamos Rezar agora? Para quem? Para quem? Para a minha saúde Saúde Muito bem Iracema Então vamos fazer assim A gente vai pedir Saúde física Mental Espiritual Para você Para todo mundo Que está no seu coração Deus conhece Deus tem misericórdia E por todo o Brasil As pessoas também Esperam por nossas orações Vamos clamar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Assim na terra Como no céu São nós Cada dia Nós daremos Perdoar A nossa ofensa Assim como nós Perdoamos Até o céu Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Pecadores Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém E a cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Mãe de Deus Pogai por nós Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Obrigado a família Que rezou ao vivo Direto de São Luís No Maranhão Agora Nós vamos contemplar O quinto mistério doloroso A crucificação E a morte de Jesus Algumas intenções Que vocês escrevem Para mim Eu rezo com todo carinho Elas aparecerão na tela E a produção falou Padre esse mistério Reza então Pela intenção geral Da semana Na próxima sexta-feira Dia 24 de março A graça de Deus Eu vou completar Quatro anos De sacerdócio Então eu peço Que vocês por favor Rezem por mim É só isso que eu peço Rezem por mim Porque o melhor presente Que um padre pode receber É a oração E esse presente Todo mundo pode dar É rezar com sinceridade Portanto Eu só peço Para você rezar por mim Para que eu continue Sendo um bom padre Aos olhos de Deus Juntos então Supliquemos amigos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Agora Às seis e vinte e quatro Nós vamos saudar Nossa Mãe Nessa Salve Rainha Eu quero colocar Com todo carinho Todas as pessoas Que pediram Para que eu rezaço Por elas E eu fico sabendo Dessas pessoas Quando vocês me seguem Nas redes sociais Então peço que você me siga Padre Lúcio Sesquim Facebook, Instagram, Youtube É esse endereço Aí você deixa no comentário Sua intenção do dia Juntos amigos Vamos agradecer Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomar-nos debaixo De vosso poderoso amparo E para mais Os agradecer Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém E a bênção ao vivo Às 6h25 Por intercessão De Nossa Senhora de Fátima Desa sobre você Nossa água E nossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Por rezarmos ao vivo E com a graça de Deus Amanhã Quarta-feira Nosso encontro aqui Sagrado Às 6h da tarde Na telinha da Rede Vida Boa noite amigos Salve Maria Amém 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 Obrigado.